Oi gente! Se você quer uma super delícia pra você comer aí no seu lanche, olha, faz o bolinho de chuva que eu vou te ensinar. Só que dessa vez ele tá pra lá de gostoso. É um bolinho de chuva salgado que a gente faz em dois minutinhos. E depois, né, é só fritar e se deliciar. Agora, na hora que a gente vai comer, ele é super macio e super saboroso. Então, o que você tá esperando? Vai pra cozinha e começa a fazer junto comigo. Porque já já você vai ter essa maravilha aí na sua casa. E agora me diz, você gosta das receitas que eu coloco aqui no canal? Porque se você gosta, deixa um joinha, se inscreve, ativa o sininho e compartilha, gente, o máximo que você puder. Porque essa receita tem que estar na casa de todo mundo. E também me acompanha nas minhas redes sociais. Vai lá no meu Instagram que tem muita coisa boa e também tem receitas. E se você quiser ser meu aluno, é muito simples. Vai lá no meu site, é isamaramanciocursosonline.com.br e é bem por ali que você faz a sua inscrição. Vamos aprender? E pra fazer a nossa receita, eu vou colocar aqui numa vasilha um ovo grande e uma xícara e um quarto de água em temperatura ambiente. E um quarto de xícara que eu tô usando aqui é a mesma coisa que metade de meia xícara. Aí é só a gente colocar aqui uma colherzinha de chá rasa de sal, metade de meia colherzinha de chá rasa de pimenta do reino, uma colher e meia de sopa rasa de fermento em pó, uma xícara de queijo mussarela. Aqui se você não tiver o queijo mussarela, você pode colocar queijo prato, queijo minas padrão, queijo parmesão. A única diferença é que com o queijo parmesão vai ficar o sabor mais forte. Eu tô colocando também meia xícara de presunto ralado, a mussarela também foi ralada. E se você não quiser usar presunto, você pode usar frango desfiado ou qualquer outra gostosura que você quiser. E uma colher de sopa rasa de orégano. Agora é só a gente dar uma mexidinha. Aqui eu vou mexer só meio minutinho, só pra ficar bem gostoso. E aí logo a gente já termina a receita. Eu já mexi aqui um pouquinho, né gente? E agora é só a gente colocar uma xícara e meia de farinha de trigo. Aqui a farinha sem fermento. E também meia xícara de amido de milho, a maisena. E se a sua farinha de trigo for com fermento, aí você vai colocar aqui na receita só meia colher de sopa rasa de fermento em pó. E agora é só a gente misturar bem. Primeiro eu vou misturar, depois eu vou bater aqui por um minutinho. Simples assim a receita. E esse bolinho de chuva fica bem macio e bem gostoso. E se você é uma pessoa que não quer usar o presunto, né? Você pode usar meia xícara de legumes picadinhos. E agora eu vou bater. Prontinho, gente. Olha que massa mais linda. Ela fica assim, olha. Cremosa, mas mais pra mole do que firme, tá vendo? Agora é só fritar. Simples assim. E aqui nessa panela eu coloquei uma quantidade boa de óleo, né? E já esquentou. E agora pra ver se tá quente, eu vou colocar aqui um palitinho. E como ele começou a ferver, aí o óleo já tá bom. Ele não pode ferver muito rápido não, porque o óleo não pode ficar muito quente. Porque se o óleo ficar muito quente, o bolinho fica cru. E agora é só a gente pegar um pouquinho da massa e colocar ali na panela. E essa colher que eu tô usando aqui é colher de sobremesa. Aí você empurra com a outra e já vai fritando. Simples assim. E essa massa, gente, é bem macia e deliciosa. E a gente sabe que a massa de bolinho de chuva tá boa quando ele vira sozinho. Viu que lindo que tá? Agora é só esperar dourar. Prontinho, gente. De vez em quando eu fiz assim com a escumadeira, tá vendo? Apertei ele um pouquinho pra baixo pra que ele fique todo por igual, bem douradinho. E quando ele ficar assim, olha, é só tirar. Aí eu espero um pouquinho assim, olha, pra escorrer bem o óleo. E depois eu já coloco sobre um pano ou sobre uma grade ou então sobre um papel. E olha que beleza, gente. E tá muito cheiroso. E aqui eu tinha esquentado o óleo no fogo máximo e agora eu abaixei pro fogo médio. E eu vou fritar todos os bolinhos, né? E já já eu te mostro. Já fritei todos e agora é só comer. E aí, tá servido? Pode já ir pegando. E agora, gente, eu já vou pegar um aqui pra você ver como que ficou. É muito macio e delicioso. Olha isso, gente. Que delícia. E aí, aceita? Viu, gente, que receita maravilhosa. Receita de vó é tudo de bom, né? Quem é que não tem uma história que lembra, assim, de comer um bolinho de chuva na casa da mãe, na casa da avó? É tudo de bom, né? O mais legal aqui é que essa receita ficou bem saborosa. Não ficou forte no queijo, nem ficou forte no presunto, nada, gente. Tá bem temperadinho no ponto certo. Criança, todo mundo vai amar essa receita. Porque ela tá, assim, cheirosa e muito macia. Então faz, porque afinal, né, você e sua família merecem comer bem assim. Um belo de um bolinho e feito por você. E aqui, né, eu já vou dar um beijão de tão bom que tá. Delícia. Hum! Meu Deus! Muito bom! E agora o que eu quero saber de você é como que você chama aí na sua cidade essa gostosura. Eu aqui chamo de bolinho de chuva, né? E se você não quiser fazer aí essa receita salgada, aqui no canal eu tenho outras receitas de bolinho de chuva. O tradicional, o de cenoura e muitas outras. E olha, gente, faz alguma gostosura, né? Porque você sabe que aqui também tem bolos, sorvetes, pães. Olha, salgadinhos e muita coisa boa. Afinal, né, aqui no canal só tem gostosura. Faz aí, porque bolinho de chuva, assim, é tudo de bom.